Cara, uma pergunta interessante. MarombaTV. Rayan, então, antes você era satânico. Estive muito perto. Pô, para. Estive muito perto. Estive muito perto de fazer tatuagem. É mesmo. Estive perto. Eu ia fazer na Thalândia ano passado. Caralho. Cara, você só faz tatuagem quando os espíritos obsessores do mal estão em volta da sua vida. A pessoa não faz tatuagem em um momento positivo. E eu tenho 50 mil prints aqui de pessoas que vieram desabafar pra mim e falaram, você tem razão sobre isso. A tatuagem que eu tenho eu tava mal de cabeça. Então, em momentos de down da minha vida, eu fui fazer coisas pro lado de lá. Vamos lá. Numera as coisas do mal aí que eu falei ultimamente. Porra, tatuagem, aborto. Ó, tatuagem, aborto não. Eu já fui a favor do aborto. Porra, vai tomar no teu cu. Que isso? Cara, eu já fui a favor do aborto. Eu só fiquei contra o aborto. Que isso? Sério? As coisas é muito... Não, então. Estão perguntando assim, Raia, então você já foi satanista? Não é que eu já fui satanista. Eu era facilmente manipulado porque eu idolatrava pessoas, admirava pessoas. E, cara, se você admira pessoas que você não conhece, idolatra pessoas que eu não conheço, você tá sendo hipnotizado. Ok? Coisas que eu já fiz, coisas, assim, de frequência baixa que eu já fiz. Fazer sexo com mulheres com tatuagem. Ah, isso não me afeta, não. Tá? Isso me afeta. Não me afeta. Usar preto o tempo todo. Como assim? Usar roupa preta. Ah, isso aí já é... Mas isso é o leve, tá? Mas, assim, cara, isso aí é uma coisa que eu não faço mais. Fazer sexo com mulheres com tatuagem eu não faço mais também. Ah, já pensei em fazer tatuagem. Tá? O que mais? Pensei em dar o cu, não. Também não. Eu tô numerando também aqui. É, cassino, criptomoeda, golpes, também não. Nunca menti, não. Tá? Então, olha só. A hierarquia. O pior de todo é a mulher fazer aborto e o homem dar o cu. É o pior de todos. É a coisa mais satanista que você pode fazer. No segundo nível é você fazer tatuagem. O terceiro nível é você dar golpe nos outros de cassino, criptomoeda e os caralho a quadra. Eu acho que, tipo... Você não passou por nada disso. Calma. Já comi mulher tatuada. Já? Já. E você não ficou pesado, assim, no teu corpo? Talvez porque você não comeu o suficiente. Você comeu cinco mulheres na sua vida. Uma era tatuada. Tipo, o teu campo energético não foi tão afetado. Eu comi centenas de mulheres e centenas de mulheres tatuadas. Tudo bem. E as últimas me derrubaram. Energeticamente. Você não acha que... E aí eu cheguei à conclusão. Pá. Não acha que pensa muito no negócio da energia e às vezes puxa também? Não. Eu tô pensando em uma buceta no sexo. Aí depois a energia vem batendo no dia seguinte. Tá. É... Eu ia falar alguma coisa. Ah. Ah, usei droga! Ah, na terceiro nível. Usar droga é satanismo. Você também não usa droga. Posso passar ileso nessa aí. Vou passar pra um belo... Ah! Idolatrava pessoas que tá no nível um, nível dois. Então... Eu só tenho o conhecimento que eu tenho hoje porque eu cometi esses erros energéticos. Tá ligado? E eu ainda cometo. Fala um erro energético que eu... Difícil largar. Difícil largar? Você pelo que você conhece o seu primo. Não sei. Caramba. É... Usar droga não é, rapaziada. Não tô usando droga. Mas uma coisa que é difícil largar é... Pornografia. Ah, isso aí, irmão. É. É, é. Você não é um cara 100% divino. É. Você tá nos 90 e caralhada. Eu tô nos 70 e caralhada. É. Porque eu fiz muita coisa errada. Tipo, usei droga, comi molhado pelo sem tatuagem, pensei em fazer tatuagem, é... Entrei em criptomoeda um tempo aí e tal. Tipo, coisas do mal eu já fiz. Você fez menos. Você tá mais perto de Deus do que eu. Mas o que você não é 100%, você é 90 e poucos, é você consome pornografia. É. Verdade. E outra coisa que não faz... Você... Leva você mais perto do 80% do que do 100%. Você gosta de comer, gente. É. E eu também. Ah, mas isso é errado? Com várias pessoas. Ah, isso é errado? É... Não... Eu não estudei a fundo esse pai pra dizer que isso é errado, mas assim, é um negócio que eu estou me protegendo. Então você tá falando de ser poligâmico? Não é ser poligâmico. É tipo, você tá trocando energia com pessoa... Com qualquer pessoa. É, tudo bem. Tá ligado? Até achar... É, tudo bem. Por exemplo, ano passado, eu sei lá, eu fiquei com 40 e poucas mulheres. Uhum. Esse ano, eu quero diminuir isso daí. É. Ao invés de ser 40 mais ou menos, vai ser, sei lá, quatro tops. Tá ótimo. Fisicamente e energeticamente. A minha quantidade é melhor... A qualidade é melhor quantidade. Tá ligado? Você é um ser humano mais avançado que eu. Por isso você tá sentado nessa mesa. O tempo... O assunto de hoje era esse aí, do satanismo e dos caralhos. Caralho. Eu sou muito cabeça vazia pra pensar nessas coisas. Você é novinho e você é minha avó. Você, cara, você... É, não... Tem LivePix aí, senhor... Edistagiário? Sabe um bagulho, Cauã? Cara, eu vou... Cara, qual é a... Tem duas cidades... Eu jogaria quatro cidades bem do mal nos Estados Unidos. Eu tô numa delas. Acertou. Você tá numa delas. Tem outra aqui perto. Que outra cidade bem do mal aqui perto? Tem duas aqui perto. Cara, a quinta... Vai lá. Fala aí com a do mal. Los Angeles, Las Vegas, São Francisco. Opa, Las Vegas é do mal. São Francisco é a quinta, mas Las Vegas. Você falou aí. Las Vegas é do mal. Pô, aí já me complica. Sei lá. Mais duas. Frutando... Miami. Miami. Como é que eu ia esquecer? Miami. Flórida. Pode não... Foi mal. Chicago? Nova York. É, pode ser. Eu ia falar Nova York, mas... Pode ser. Pode ser. A gente tá numa cidade com a energia muito pesada. Los Angeles é foda. Eu não... É que eu não sinto... Você não desenvolveu esse lado ainda. Eu não sinto ter energia. Eu não tenho essa parada. Tá. Los Angeles é foda. Cara, eu tô indo pra Las Vegas daqui a pouco. Por isso que eu tava me pegando no pé de vocês aqui, que vocês atrasaram a live. Cara, eu tenho que meter o pé daqui a pouco. É 11 e meio o voo dele. É 11 e meio o voo. É, mas eu tenho que fazer... É, eu sei. Eu tenho que ir lá buscar o grande. Não tenho mala ainda. Não tenho mala ainda. Caralho. E aí vai ser interessante ver como eu, com esse conhecimento todo, energético, não sei o que, eu vou lidar com Las Vegas. Porque Las Vegas é... É tudo de ruim no lugar. Só que eu acho que o top 1 é Miami. O top 1 é Miami. E agora o top 1 é Miami. Miami é top 1. É. E vocês vão ver isso no GTA 6. O que a gente tá falando. Ih, caralho, pode crer. GTA, mano. Vocês vão ver isso no GTA... Olha até onde o GTA é. Ó, GTA 1 foi aonde? Não sei a visão de filme. Nova York. Não, GTA 4 foi Nova York. Não, o 4 foi Miami. Não, o 4... Do 1 ao 3 era Nova York. O 3? Liberty City, é. Do 1 ao 3 era Nova York. Era o 4 que era de Nova York? Enfim. 4 era Vice City, Miami. 5, San Andreas. Los Angeles. E agora é o novo. Miami... Cara, só cidade ruim. Só cidade ruim. Pesada, energeticamente. E... Bom, a gente tá falando aqui, mas... E o 5, quer dizer... O San Andreas tinha em Las Vegas. Ah, tinha? Eu não lembro. Essa parada eu não lembro. Mas uma coisa que é sempre bom lembrar. O GTA é uma sátira. Então, tem uma coisa por trás. Caralho, é verdade. Da sátira e da vida real. Exatamente. O GTA é uma sátira. Vocês, cara... Tudo aquilo que tava no trailer que a gente, inclusive, viu aqui... É. É tudo da vida real. E é tudo uma... Questão de... Sátira. Tudo uma questão de sátira. É sempre pra dar uma alfinetada. E não é à toa que aquele... O maluco lá do... O Coringa de Miami... Foi pedir 2 milhões de dólares... Pra Rockstar. Viu? Então, vai ser interessante isso. Eu vou passar quase uma semana em Las Vegas. Uma cidade onde tem tudo de ruim do que há no mundo. Mas aqui tem um ótimo lugar pra recarregar as energias. Aqui perto. Aonde? Yosemite. Quero ir lá. Pra caralho. Yosemite. Bora? Fechou. Eu quero ir lá pra caralho. Quero ir lá pra caralho. Juntos. É bonito? Já foi lá? Nunca fui. Já viu foto? Tem alguma barada? Kauá, vamos pra Yosemite. Lá é bonito, mano. Lá é bonito. Fechadíssimo, Kauá. Vamos pra Yosemite. Vamos fazer conteúdo em Yosemite.